Quais são os sintomas? Não há, não há. O HPV não dá sintomas, o cancro do colo do útero dá sintomas, ou dá, provavelmente numa fase avançada. Não sei se a pergunta é para o HPV, se é para o cancro. Vamos imaginar que uma pessoa está há 10 anos de sair ao médico, não faz uma psicologia, não faz nada. Os sintomas que podem aparecer nestes casos são energias vaginais diferentes do que seria de esperar. Portanto, uma mulher que menstruou regularmente, começar a menstruar entre os períodos, ou menstruar após a prevenção, após a menstruação, neste caso podemos estar perante um cancro do colo do útero, mas já estamos numa fase um bocadinho mais avançada. Portanto, isto que eu gostava muito de salientar, o cancro do colo em fases iniciais não dá sintomas, as lesões pré-malignas não dão sintomas, as ciclosias alteradas não dão sintomas. Portanto, ou vamos ao médico e fazemos as coisinhas diretinhas e a psicologia e os exames, ou muito provavelmente, se deixarmos passar este tempo, esta janela que temos tão longa, vamos mesmo ter ilusões em que o tratamento já é mais complicado.